companheiro deputado professor Cleito, declara aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes ofícios, publicado no Diário do Legislativo nas datas, entre parênteses. Senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Senhor Antônio Avilmar Sousa, reitor da Unimontes. Senhor Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da SEMIG. Senhor Fábio Amorim da Rocha, diretor-presidente da CODENGE. Senhor Ana Maria Soares Valentino, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Senhor Carlos Augusto Botré-Huberto, diretor-presidente da COPASA. Senhor Fábio Bacheretti Vitor, secretário de Estado de Saúde. Senhor Frederico Tescarolo, chefe de gabinete do IDENE. Senhor Fernando Marcato, secretário de Estado da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Senhor Aline Soares Martins, coordenadora do Ministério da Economia. Senhor Igor Eto, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Governo. Suspendo a reunião por alguns minutos. Feito pelo nosso relator, deputado Vigílio Guimarães. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, deputado Marquinhos Lemos, vice-presidente, professor Cleiton, deputado professor Cleiton. Passo a leitura do relatório. Segundo relatório de acompanhamento das ações relativas à reparação de rompimento de barragens. Esse relatório se refere a três focos da ação desta Comissão de Participação Popular. O PL 2508-2001, o PL 2707-2021, a LDO, e os anexos 1.1 do Acordo da Vale, conforme lá citado. Ou seja, participação da Assembleia. 1. Quanto ao PL 2508-2001, optou-se por se tornar como fonte principal de consulta a população de vereadores, câmaras municipais, associações regionais de vereadores, além de deputados, prefeitos e lideranças em geral. Ao final, optou-se por atribuir recursos em obras estruturantes nas macro-regiões Sul, Triângulo, Noroeste, Norte e Jequitonha, além de áreas diretamente afetadas pelo Rodonel. Supõe-se que o futuro acordo relativo ao desastre Mariana venha cobrir carências nas macro-regiões Mucuri, Rio Doce, Vale do Aço, Mato e Vertentes. Aqui uma observação, claro que com participação popular apresentada, obra num município formalmente integrado à região do Rio Doce, mas que veio aqui como adicional. Eu queria que entendesse isso, porque faço esse parênteses aqui, deputado presidente, porque eu usei como critério, nós não podemos fazer obra no Estado inteiro, então, como tudo indica, que daqui uns dois, três meses haverá um novo acordo relativo ao desastre Mariana, que é exatamente, pega o Rio Doce, essa comissão também vai opinar e naturalmente iria se debruçar sobre esse grande leste de Minas, formado por as regiões aqui citadas. Mas, como existe uma participação popular e também essa demanda, é só para explicar a sua inserção aqui. Um, relativo ao projeto de lei 25.08.2001. Um, obra no sistema do Lago de Furnas, a fim de garantir a observância da cota mínima de 762 metros, fica em 67 milhões. Então, essas obras terão de ser feitas no sistema Lago de Furnas, é claro que uma negociação tem que ser feita com Furnas, com os recursos aqui colocados. nós temos o novo presidente de Poçado, o doutor Clóvis, é um velho amigo de muito tempo, já estou marcando a ida lá, junto com o professor Clayton, para ver, porque as obras podem ser em Minas, a gente paga umas, compensa com obras em outro Estado, não há empecilho. Aqui o recurso é, em geral, para as obras de manutenção da cota. Portanto, é uma questão de ser vista com Furnas, e nós, com certeza, como há unanimidade em torno disso, parabéns pela proposição, professor Clayton. Então, o número um aqui, as obras do sistema do Lago de Furnas, a fim de garantir a observância da cota mínima de 762 metros, 67 milhões. 2. Complementação dos recursos relativos ao córrego ferrugem em contagem, para ressentamento de 600 famílias, 60 milhões. Obras de proteção de vasos das flores, 8 milhões. Obras de sinalização da MG 748, no Triângulo Mineiro, 2 milhões. Obras da MG 414, no Triângulo Mineiro, 10 milhões. 1. Fotovoltaica para atender as escolas e postos artesianos comunitários dos pequenos municípios do Noroeste, 30 milhões. Construção do trevo, anel via expressa, 16 milhões. Asfaltamento da vida produção do Norte de Minas, 60 milhões. Asfaltamento da MG 214, trecho entre senador Nordestino Gonçalves e Capelinha, 119 milhões. A soma desses recursos aqui, só para informar, eu não me lembro de memória, da qualquer coisa, em torno de 316 milhões, fica abaixo de 3%. 3% é o que esta comissão, nos últimos anos, tem colocado nos orçamentos. Entre 2,5% e 3%. Tem sido, digamos assim, a cota razoável. Então, aqui eu procurei observar esse limite. Observar esse limite. Lá adiante, tem os adicionais, se a gente conseguir um recurso a maior, presidente, seriam acrescentados, ou se algum desse aqui, porventura, não for acolhido. Mas a soma fica dentro do razoável. Aqui são as obras diretamente decorrentes do Rodoanel. Então, nas emendas serão feitas o Rodoanel e depois eu posso explicar cada uma. Mas, dando continuidade, quando os recursos relativos ao anexo 1.1 do Acordo da Vale, optou-se por dividir em partes o trabalho da audiência e a população, se iniciando por 13 municípios, metade do total, e isto por absoluta impossibilidade dessa eleitoria abraçar a totalidade de uma só vez. São eles, todos os municípios da região 3, Esmeraldas, Pará de Minas, Caetanópolis, Paropeba, Pequim, Maravilhas, Papagaios, Fortuna de Minas e Florestal. Dois da região 4, Curveira e Pompéu, e dois da região 5, Feliznã de Três Marias. O trabalho será realizado em etapas a saber. Coleta o inicial de sugestões, através de contatos diretos com vereadores e lideranças locais, depois do relato já fiz, percorri praticamente todos os municípios, 10 desses 13 municípios, eu estive lá pessoalmente. Então isso já foi feito. Formação da lista preliminar de sugestões e serem transformadas em projetos. Essa lista que contém aqui. Por isso que eu gostaria depois de escolher a opinião dos nobres colegas a respeito dessa lista, porque aqui foram as ideias que eu coletei. Selecionei com esses critérios que cá estão. Agora, o passo seguinte, que é elaborar projetos para ser submetido a uma discussão com as câmaras dos vereadores, posteriormente levada a plebiscito, já é um passo um pouco mais ousado. É claro que isso foram coletas iniciais e conversas que eu tive. Adotando o critério que escolhi, são projetos voltados para o desenvolvimento coletivo, para o desenvolvimento econômico, e, mas aqui está o livro realista de ideias e uma avaliação preliminar de custo. Agora, isso tem que ser transformado em algo mais palpável. Por isso eu gostaria de ouvi-los. O relator também não é o ditador. Porque, ao final, sim, depois de tudo isso pronto, nós vamos apresentar à comissão dos comprometentes uma lista de propostas colhidas das nossas audiências. A audiência no sentido de ouvir a população, da maneira que cá está. O trabalho, portanto, voltando aqui. Formatação da lista preliminar de sugestões de serem transformadas em projetos a serem submetidas a plenário virtual de vereadores. E, finalmente, levados àqueles aprovados da etapa anterior, na Assembleia Virtual dos Vereadores, levados à consulta plebiscitária direta a toda a população atingida, que responderia sobre cada projeto se o rejeita, se o aprova para implantação imediata ou se opta por deixá-lo reservado para uma consulta futura, em conjunto com as demais propostas que, naturalmente, virão a ser colocadas. Optou-se também por se restringir as sugestões de caráter coletivo de alcance regional e economicamente desenvolvimentista. São o seguinte as cinco ações preliminarmente apresentadas com maior grau de aderência para a parte... porque a parte tem de financiamento e de pagamento direto. Um, formação profissional, inclusive grau superior, por quatro anos, para atender 12 mil famílias. e aí eu já ponho quem pode executar, não adianta propor um projeto que não tem quem execute. Eu estou propondo aqui só entidades públicas, não estou propondo empresa privada nenhuma. Na região do Vale do Paropeba só existe a FUMEP, que é de Sete Lagoas, está dentro da bacia do Paropeba, e é uma fundação de ensino profissionalizante. E, claro que, para fazer curso superior à distância, teria que conveniar com algumas das universidades federais nossas. Usina fotovoltaica, no Largo da RBR, Retiro Baixa Energética, para fornecer energia elétrica e internet de alta velocidade gratuitas para a população ribeirinha e demais de baixa renda na região. Também as 12 mil famílias. Executar o sugerido, a FADECIT, que é a fundação da UENG, ela já tem trabalho de pesquisa em fotovoltaico, já consultei, eles aceitariam essa tarefa, claro que eles teriam depois que licitar a compra de equipamento, essas coisas. Seria na hora de 150 milhões. da internet gratuita para as 12 mil famílias, energia elétrica gratuita para as 12 mil famílias. E, no outro projeto, daria formação profissional, inclusive à distância, para as 12 mil famílias também. Treinamento pessoal, modernização dos serviços de saúde. Executor também, já conversei com a FADECIT, 20 milhões. Isso não é formação profissional, é treinamento do pessoal já existente. e modernização dos sistemas de gestão de saúde. Das prefeituras que não têm condição de fazer isso, as grandes, todas fazem isso. Contagem, Sete Lagoas. Mas as prefeituras mais pobres não dão a reciclagem profissional, a formação profissional, e não têm sistemas modernos de gestão da saúde. Isso aí, eu estou considerando que investir em saúde e educação é investir em desenvolvimento. O vetor mais importante de desenvolvimento são as pessoas. Investir nas pessoas, na população, é vetor de desenvolvimento também. Recuperação do solo. Combate a vassorocas e erosões, proteções de nascentes e veredas, recuperação e adensamento vegetal, inclusive proteção de encostas rodoviárias causadoras de assoreamento. Isso, o executor a definir, que é aí, como que executa esse tipo de coisa, empresa privada, teria que ter um gestor público para definir isso, não sei quem seria, não sei se é uma terra, alguma entidade com essa expertise. 60 milhões. Infraestrutura para os empreendimentos familiares rurais. Executor também a definir. Eu já vi um projeto, até porque a Vale já está fazendo esse tipo de trabalho em Brumadinho. Então, eu me dei a liberdade de procurar. A empresa, que é em Brumadinho, já executou 400 projetos desse tipo. São dois projetos muito voltados para o primeiro, com uma forte, o anterior, com uma forte vocação ambiental, que é recuperação de vassoroca, de área degradada, mata semi-destruída, destruída. Às vezes você tem uma reserva lá, não planta capim, não faz nada, mas você chega lá, é um pelador. Então, tem que recuperar com essências lucrativas, pimenta branca, etc, etc. Adicionalmente, aí vem, adicionalmente foram sugeridas duas obras, que dependem de avaliação sobre as condições de sua execução. Conclusão da obra da ponte Quim Camariano, da MG 413, divisa de Minas Gerais, com Goiás, 150 milhões. Obra do 3 da BS 135, da Carambi a Manga, 130 milhões. Pavimentação asfáltica, ligando o município de Raul Soares, ao de Corvo Novo, 60 milhões. Obra superimportante, havendo espaço aqui, caberia desde já, se não, já fica com uma indicação forte para a próxima etapa, que seria a compensação de Mariana. Para financiamento, tem duas coisas, o financiamento e o despenho direto, para financiamento foi levantado sugestão da extensão da rede de energia trifásica. Quanto ao LDO, duas emendas são sugeridas. A não redução do valor real da emenda da Comissão de Participação Popular e a prioridade na execução, sem o pré-requisito percentual já realizado, das obras estruturantes viárias e de abastecimento de água na área mineira da Sudene. É uma emenda que foi aprovada em 2019, vigorou em 2020, mas com essa quantidade de obra prevista na Vale, com execução zero, sem colocar esse dispositivo, porque tem um outro que diz que tem que ter no mínimo 15% para começar. Tem diversas obras lá que tem 0% que elas nunca começaram. Então, tem que haver, tem uma permissão legal, um dispositivo aqui, porque a própria LDO já diz que não pode começar a obra nova antes de terminar todas as obras em andamento, e a gente tem que abrir exceção para essas aí. Esse é o relatório, Belo Horizonte, 15 de junho de 2021. Portanto, tem duas partes aqui que foram, por exemplo, transformadas em requerimentos aqui. E tem uma outra que, de fato, é o objeto do trabalho mais longo dessa relatoria, que eu gostaria que depois eu ouvi a opinião, porque eu fiz questão de fazer uma lista enxuta. Eu coloquei só cinco para não ocupar todo o espaço. Apesar de ser 3 bilhões, é um recurso muito grande, esse aqui, eu não somei, mas eu tenho a impressão que dá qualquer coisa como 15%. Como 15% apenas. Ou seja, tem 85% ainda para vir, porque a Assembleia não é a única que vai apresentar a sugestão. Não é. É bom saber que a Comissão de Participação Popular, a Assembleia está prevista para ser um instrumento de coletar sugestões da população. E a Assembleia tem essa comissão que é um instrumento próprio para isso. Então, como nós não temos aquelas plenárias que são razoáveis, eu pretendo, inclusive, fazer essa audiência, ou seja, a maneira de ouvir a população, repito, percorri presencialmente, coletei de lideranças as ideias iniciais, coloquei em cinco iniciativas, que me pareceram as mais importantes e as mais vocacionadas para alavancar o desenvolvimento da região atingida. Depois, estou trazendo aqui, se a comissão achar que é o caso, transforma em projeto, e a gente convocaria uma plenária virtual dos vereadores. Há uma ideia, não é minha, queria deixar bem claro aqui, eu encontrei muita gente com esse pensamento, que acha que, para ouvir os atingidos, tem que ser através das plenárias de atingidos, ou então, de entidades que os representem. Eu acho isso superimportante. Tem as ateias que estão fazendo esse trabalho, que são muito importantes também, pretendo, portanto, dar continuidade em consonância com eles. Mas, eu entendo também, nós que somos a casa do povo e somos o legislativo, nós temos que reconhecer que as câmaras dos vereadores representam o povo. Ao ouvir o povo, nós temos que ouvir através da câmara dos vereadores, não é só através de associações, não. Através dos vereadores. E quem vai, depois que os vereadores aprovarem um pacote, pode ser esse, pode ser outro, novas sugestões podem surgir, para chegar ao ponto de ir em nome dessa comissão, eu faço questão de ter, de ouvir as 12 mil famílias. As 12 mil famílias. Ir lá e vota. Eu acho que melhor maneira, melhor audiência, audiência significa ouvir. Audiência não é só fazer plenário aqui na sala, não. Audiência significa ouvir. é a melhor maneira de ouvir o povo, eu acho que através dos vereadores, através das ONGs, através das associações, mas também através da consulta direta. Pretendo chegar nisso, que espero que a pandemia já tenha nos dado um refresco lá adiante. Era o complemento que eu tinha que fazer ao relatório. Pela ordem, presidente. Primeiro, quero aqui agradecer ao relatório aqui do nosso companheiro, deputado Vigílio, dizer que com todas as dificuldades que agora nós estamos vivendo com a questão aí da pandemia, do isolamento, conseguiu fazer esse relatório, onde nos últimos dias, deputado Vigílio, você viu que eu passei para as suas mãos, nós recebemos muitas e muitas reivindicações, propostas de câmaras municipais, prefeituras, associações micro-regionais. Então, esse relatório seu, ele conseguiu sintetizar todas essas propostas que nos foram enviadas. Eu acho que, mesmo com todas as dificuldades, a nossa comissão fez um pouco em parte o papel de ouvir e de dar condições aqui para que a sociedade, para que as pessoas, as lideranças, os representantes do povo mineiro pudessem estar aqui encaminhando as suas propostas e dizendo o que eles têm como esperança dentro desse acordo com a Vale. Pela ordem, passo a palavra para nosso companheiro deputado, professor Cleito. Presidente, muito obrigado. Eu não poderia deixar de parabenizar nosso nobre relator, deputado Virgílio Guimarães, por esse brilhante relatório, histórico relatório. E digo histórico porque o senhor foi muito feliz em conseguir contemplar aqui diversas áreas, diversos assuntos inerentes ao que o Estado hoje vive, inclusive também geograficamente falando, o senhor conseguiu contemplar aqui várias partes do nosso Estado, mas nós temos aqui projetos na área da educação, área da geração de emprego e renda, do desenvolvimento econômico, do municipalismo, de infraestrutura. Então, como o senhor bem disse, é apenas uma pequena parcela desse vultoso acordo e que essa comissão não poderia deixar de ter uma participação dentro desse, de parte desse recurso e, sobretudo, nessa proposta que é a proposta de ouvir a população através dos seus legítimos representantes que são os vereadores que para isso foram eleitos. Também quero aqui desejar que, logo que isso seja possível, que nós façamos isso de forma presencial, que é muito diferente quando nós temos o olho no olho, quando nós temos a presença das pessoas para nos ajudar na discussão. Mas eu queria destacar, e não pode ser diferente, essa obra que o senhor colocou aqui a nosso pedido e também foi pelo nosso pedido, mas também uma sugestão do deputado Virgílio Guimarães. Eu quero deixar claro isso. deputado Virgílio Guimarães me ligou para saber acerca dessa obra do derrocamento, dessa obra de explosão do Pedral ali na base do canal Pereira Barreto, que é um sonho que nós trazemos lá para o sul de Minas, porque esses dias mesmo, deputado Virgílio Guimarães, nós ouvimos de um representante do ONS que ele disse o seguinte, a hidrovia é um ralo aberto, a hidrovia é um ralo aberto, e pela hidrovia ser um ralo aberto, isso compromete drasticamente os nossos reservatórios, que nós não chamamos de reservatórios, porque para nós já é um lago, ou lagos, tanto o lago de Furnas e o lago de Peixoto. Quando a gente olha para uma obra que pode resolver grande parte desse problema, e aí eu vou dizer aqui, vou usar dizer, de apenas 67 milhões pelo impacto que ela vai trazer, pela geração de emprego e renda, pela concretização do que a gente chama de múltiplo uso das águas, nessa tarde é um relatório ainda que nós vamos aprovar, mas eu tenho certeza que essa Assembleia e que o Governador do Estado não vai colocar nenhuma objeção na aprovação de obra tão importante para o povo de Minas Gerais, não digo aqui só para o Sul, Sudoeste, mas para o povo de Minas Gerais. Na verdade, São Paulo deveria ter essa responsabilidade, mas não esperemos de São Paulo que o Estado faça essa obra, já que em 2018 São Paulo teve a oportunidade de fazê-la e não se sabe o que aconteceu com esse recurso. Nós temos aqui a oportunidade e juntamente com a negociação com Furnas Centrais Elétricas, como bem disse o deputado Virgílio Guimarães, através da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e dessa comissão colocamos uma pequena parte desse acordo da Vale para que nós possamos ter de volta o Lago de Furnas na cota 762 e o Lago de Peixoto na cota 663. Em nome daqueles que lutam por essa causa, em nome de toda sociedade civil, em nome de todos os empresários, em nome de todos aqueles que sonham com a retomada do turismo, em nome de todos os ativistas por essa causa, eu quero te agradecer deputado Virgílio Guimarães pela sensibilidade de colocar nesse relatório a famosa obra do derrocamento e já nessa tarde sonhando em que isso vai se tornar em pouco tempo concreto. Muito obrigado. Sobre a mesa os seguintes requerimentos, esta presidência vai fazer a leitura de todos e votar em bloco. De acordo? De acordo. De acordo. Excelente senhor presidente da comissão de participação popular, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja apresentado ao projeto de lei número 2508 de 2021 que autoriza a abertura de crédito suplementar em decorrência do termo judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e socioambientais que especifica emendas oriundas de sugestões recebidas por essa comissão. Assino o requerimento deputado Marquinhos Lembro, deputado professor Cleito, deputado Virgito Guimarães. Excelente senhor presidente da comissão de participação popular, os deputados que subscrevem requerem vossa excelência nos termos regimentais seja apresentado ao projeto de lei número 2707 de 2021 que dispõe sobre diretriz para elaboração e execução da lei orçamentária para exercício 2022. Emendas oriundas e sugestões recebidas por essa comissão. Assino o requerimento do deputado Marquinhos Lemos, deputado professor Cleito, deputado Virgito Guimarães. Excelente senhor presidente da comissão de participação popular, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contendo a proposta de atividade dessa comissão e as sugestões preliminarmente colhidas relativas aos projetos constantes do anexo 1.1 do acordo judicial para reparação integral relativa ao rompimento das barragens B1, B4 e B4A, córrego do feijão. Processo de mediação sem número 0122201 traço 59 2020.8 ponto 13 ponto 000. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seja justo segundo grau. Assino o deputado Marquinhos Lemos, deputado professor Cleito, deputado Virgílio Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que se subscreve, requer vossa excelência nos termos do artigo 100, paráfrica combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para apresentar coordenadoria de combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais como instrumento de enfrentamento ao racismo estrutural e discriminação contra minorias através da interlocução e articulação para implementação de políticas afirmativas, bem como apoio à promoção da diversidade. Assinada deputada Ana Paula Siqueira. Excelente o senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que ele subscreve requer nos termos do artigo 103, línio 3, a C, do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o senhor Lázaro Roberto da Silva pelo programa Superação, que por meio de iniciativa do município de Campanha irá destinar com recursos próprios do exercício 2021 benefícios no montante de 2 milhões e 500 mil reais para garantir segurança alimentar das famílias, auxiliar os microempreendedores individuais e as empresas da cidade. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao município de Campanha na rua Dr. Brandão 59, Campanha em Minas Gerais. Assino o requerimento do deputado professor Cleito. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. Os deputados e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, paráfone do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater as consequências para o meio ambiente causadas pela ausência de participação popular nos procedimentos de licenciamento ambiental no Estado, em especial para um monumento natural estadual da Serra da Moeda, cuja área está sendo impactada pela continuidade das operações da empresa de Ardau Assuminas. Assino o requerimento deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa Quintão, deputada Andréa Jesus e deputada Leninha. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado... Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Voto sim a todos os requerimentos, senhor presidente. Como vota o deputado professor Cleito? Sim a todos os requerimentos, presidente. Deputado Martins Lemos também vota sim a todos os requerimentos. aprovado os requerimentos. Senhor presidente, só um esclarecimento. Com a palavra, deputado. Eu entendi, assim, no que se refere à participação dessa comissão, ela iria votar formalmente só ao final do processo, para quando fizéssemos um... Pelo que eu entendo, quando nós formos fazer o requerimento de encaminhamento à comissão dos compromitentes que são responsáveis pela decisão final, nós vamos apenas apresentar o nosso trabalho. Aí sim nós votaríamos um requerimento para encaminhá-los. Mas nessa etapa eu até, assim, ver que eu entendi, dar continuidade nessa linha que está. Eu daria continuidade, porque agora eu vou ter que pedir para fazer dentro desses projetos aí e caminhar com a elaboração deles. É isso? Isso mesmo. E posteriormente vamos ver como fazer com as outras cidades, que eu não tive a menor condição, presidente, porque é muito grande a região. Eu, inclusive, estava prevendo voltar a viajar só depois do recesso. Eu tive que antecipar a minha volta para pegar essa região aí. Até a região que eu conheço mais, eu dividi metade, são 26 municípios, vou apresentar coisas relativas a metade, depois começar na alta metade, não é brincadeira. Então, vou dar sequência nessa linha que está aí no requerimento. Pelo que eu entendo, há uma concordância de seguir nesse caminho. deputado, votação mesmo, só o final. E, se precisar, pode contar com o meu apoio nessas viagens aí, para que a gente possa... Com certeza. ...ouvir todas essas câmaras. São 28 cidades, não é isso? São 26 no total. Eu peguei o... Estou fazendo uma abordagem para 13, achei que era razoável, e depois pegaria a outra, a outra metade. já... Porque tem que andar, até porque a população tem pressa. E eu senti uma insatisfação muito grande pelo tempo que transcorreu, e até hoje fico fazendo avaliação de dano, o que aconteceu, o que não aconteceu, e os benefícios que são necessários não chegam. Obrigado, presidente. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. E aí Obrigado.